Putilha Leite Apaixonando Corações A cama amanheceu vazia A noite foi escura e fria Playlist que a gente ouvi O silêncio da minha companhia A gente briga todo dia Enquanto a vida acontecia O amor saiu pela porta fora E se eu te ligar Cê vai atender Diz que vai voltar Só pra vir me ver E se eu te disser Que a vida vai bem Sei que vou mentir Se tem outro alguém Então me diz Se ele faz O que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Então me diz Se ele faz O que eu não fiz Só te liguei pra ouvir A tua voz A tua voz A tua voz Aqui A cama amanheceu vazia A noite foi escura e fria A noite foi escura e fria A noite foi escura e fria A playlist que a gente ouvi O silêncio da minha companhia A gente brilha todo dia, enquanto a vida acontecia O amor saiu pela porta fora E se eu te ligar, cê vai atender Diz que vai voltar, só pra vir me ver E se eu te disser, que a vida vai bem Sei que vou mentir, se tem outro alguém Então me diz, se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Então me diz, se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir A tua voz Só te liguei pra ouvir Tchau Tchau